Alexandre Rodrigues, na arte de fazer amigos. O primeiro andar tocava pop e a banda de cima, e a banda de baixo tocava MPB, então a gente fazia, intercalava quantos que estavam tocando em cima e o outro embaixo, então quando subiam e desci, era uma zona, e ali foi uma experiência bacana com banda, foi a primeira experiência com banda, que eu sofri pra caramba porque eu toquei violão com 11 anos, dos 11 até os 18, em casa, preparando o repertório, Esqueci estudo e escolhi a música do que mais, a música do que estudo, e daí no paddock eu tive, depois do paddock eu comecei a tocar sozinho, só a voz de violão, não tive mais banda, fui ter agora o Hangar 51, em 2008, em 2005. E as músicas gospel, como é que isso aconteceu? Não, eu não gravei disco nenhum gospel, não participei de nenhum show em igreja, nada, é que eu sempre tive um gosto musical apurado, então eu sou muito melancólico, gosto de músicas românticas e tal, Daí eu conheci um cantor gospel chamado Marcos Góes, daí um amigo meu me mostrou um disco dele, e tinha uma música no meio do disco, que eu falei, vou gravar essa música, Eu tinha um amigo muito próximo do estúdio, que eu chegava lá e gravava o que eu queria, daí cheguei, o Reinaldo, vamos gravar essa música que eu quero gravar, vamos de primeira já, Daí ele foi no piano, eu fui para trás do Aquário, que é a separação do estúdio, e eu gravei essa música gospel, mas nunca, quer dizer, é um trabalho ainda que eu acho que eu vou fazer ainda, Que eu vou gravar um disco gospel, porque a minha vida, a minha carreira inteira, sempre teve uma pessoa, a minha banda, são todos evangélicos, baterista e baixista, Então na minha carreira sempre teve uma pessoa que falava, sempre tive ligado ao gospel. Mesmo porque a nossa mãe, a Ruth, o meu pai, o nosso pai, o Jorge, eles são evangélicos, né, são evangélicos. A respeito do country que você fez, você foi o vocalista da banda Tequila Country, né, como é que foi essa época? Foi quanto tempo, você chegou a ficar, a sua música em Santa Catarina chegou a ficar em primeiro lugar, mais tocada, né, mais pedida em Santa Catarina, como é que foi isso? Foram três anos, o empresário Enio Roberto, ele veio para Curitiba com o projeto country, e ele montou três bandas, E eu fui escalado para ser vocalista de uma banda, então essa banda tocava, é mais o rock country, né, internacional, é, repartório internacional e nacional. Toque um pouquinho, faz um pouquinho daqueles, você tem aí um pouquinho ou não tem agora? Não tenho. Mas depois você vai fazer para a gente, então, para lembrar. E foram três anos, foram três anos, o projeto durou três anos, a gente gravou, foram gravados dois CDs, o segundo foi distribuído pela Wallian, o lançamento foi no antigo Coração Melão, na Fórum, e durou três anos, mas foi uma experiência legal porque era outro estilo que eu estava conhecendo, estava aprendendo a tocar e a conhecer. Depois disso, no country, você acabou sendo chamado pelo Raul Gil, você foi para a televisão, você ficou dois anos, no Raul Gil, você ficou dois anos, né? Dois anos, foi em 2002, 2003, a primeira apresentação foi dia 11 de março de 2002, eu cantei uma música do Eros Ramazotti, chamada Piu Que Poi. Faz um pedacinho dessa música para a gente. A música que te consagrou, inclusive, no final, foi a música que fez você gravar o CD, né? A música que te conhece? Guarir, não é possível, a malatia de viver, sabe como é verdade, esta coisa que te conhece. E mais que depois, mais que depois, a ver a questo instante estrinci, mais que depois, mais que depois, e não deixar em mal pressa, De toda a emoção Dentro que tu foi De viver a vida Piu que põe Foi a primeira música É esse aí, esse aí é meu irmão Serginho É um prazer estar com você, Carlos